Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. E agora, numa série de programas, conversando sobre a vida de Jesus. Que coisa mais linda, que privilégio nós temos de conhecer os detalhes da vida do Senhor Jesus. Jesus que mudou completamente a história, dividindo-a em antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus que veio trazer mudanças tão radicais e tão maravilhosas às nações, às pessoas, à sociedade, à comunidade e às nossas vidas. Bem, temos essa alegria de poder estudar a vida de Jesus. E no programa de hoje, conversaremos sobre o nascimento do Senhor Jesus. O nascimento, quantas coisas lindas aconteceram, quantos pontos tão importantes, proféticos, cumprimentos de profecia e algo tão grandioso que o mundo conheceu há dois mil anos atrás. Você está pronto? Pronto para fazer esta viagem no tempo conosco, indo até o nascimento de Jesus? Ok. O programa Alinhando os Ponteiros está começando. Muito bem, nós sabemos que é tão maravilhoso a gente saber que a Palavra de Deus é a verdade. A Bíblia é um livro totalmente confiável, um livro histórico, um livro que nos traz datas, nos traz locais, nos traz pessoas que governavam, nos traz detalhes tão importantes. E nós vamos ver aqui como foi o nascimento do Senhor Jesus. Vamos ver um pouquinho de Maria e José e a concepção de Jesus, como foi. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, vamos ler dos versos 18 ao 25. Diz assim, Mas José, seu esposo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Que coisa linda! Foi assim o nascimento de Jesus. Quem está escrevendo é Mateus. Mateus, um dos discípulos de Jesus, cujo nome era Levi. Mateus, ou Levi, era um coletor de impostos. Era um publicano. Era um homem culto. E ele, então, escreve este evangelho para os judeus. E ele traz os detalhes sobre a concepção de Jesus, sobre o nascimento de Jesus. E ele mostra que Maria estava grávida do Espírito Santo. Quem iria acreditar? Quem iria acreditar que aquela jovenzinha noiva estava grávida e que um anjo lhe apareceu? A Bíblia nos diz que José resolveu deixá-la secretamente. Por que isso? Porque se José dissesse, o filho não é meu, ela seria apedrejada. Se José dissesse, o filho é meu, e ele sabia que não era dele, ele estaria mentindo. E então, à noite, assim como José do Egito tinha sonhos, interpretava sonhos, Deus deu um sonho a José. E um anjo lhe apareceu e disse, não tenha medo. Este menino, ele é gerado pelo Espírito Santo. E o nome dessa criança será Yeshua, ou transliteramos para Jesus. Mas isso aconteceu lá em Nazaré, lá na região da Galileia. E as profecias diziam que Jesus, ou melhor, o Messias deveria nascer em Belém. Então vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o decreto de César Augusto. Continuando o texto aí, em Lucas capítulo 2, versículos 1 ao 7, nós lemos o seguinte. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirim era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Bem, nós vimos aqui que Deus moveu o mundo, Deus moveu a pessoa mais importante daquela geração, o imperador de Roma, César Augusto. Deus o moveu para que ele pudesse levantar um censo, fazer um recenseamento. Todas as pessoas deveriam alistar-se no lugar do seu nascimento, da sua família, onde ela estava registrada. E José? Nós vamos ver que tanto José quanto Maria, ambos eram da descendência de Davi, tanto José quanto Maria. E Davi nasceu em Belém, e a família de Davi deveria alistar-se ou fazer o seu cadastro para o Império Romano na cidade da sua família, do seu registro, em Belém. Então, Maria grávida, ela monta ali no jumentinho, e José vem com Maria, eles se casaram, e José aguardando o nascimento do bebê, aguardando, não tocou em Maria, eles vêm até Belém. Até Belém. Porque haveria de se cumprir a profecia. Em Belém da Judéia, era o lugar onde Jesus deveria nascer. Era o lugar profetizado para o nascimento do Messias, descendente de Israel. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de cronogramas. Deus é um Deus que faz um planejamento, e ele cumpre item por item deste planejamento. Que coisa linda! Aqui, então, o imperador de Roma é tocado por Deus. Nós vemos aí a história providencial de Deus. Nós vemos Deus movendo a história, Deus movendo governantes, Deus movendo reis para cumprir o propósito dele. E, então, César Augusto baixa esse decreto para o recenseamento. E José vai com Maria. Quando chegam a Belém, não tinha lugar. A cidade estava lotada, lotada. Não tinha lugar. Por que a cidade estava lotada? Porque as pessoas se movimentaram para se recensear. As pessoas saíram das suas cidades, vieram ao lugar do seu registro, a Jerusalém, a Belém, seja onde for. Havia muita gente nas hospedarias. E completou-se o tempo de nascer o bebê. Os nove meses completos. E não havia lugar para eles na hospedaria. Então, Jesus vai nascer em um estábulo. Em uma estrebaria. Em um lugar onde os animais serão guardados. Sabemos que o piso não devia ser azulejado, não devia ter cerâmica, não devia nem ser de pedras, mas terra batida. Sabemos que as paredes, o lugar, não devia ter pinturas, não devia ter janelas, flores. Um lugar simples e mal cheiroso. Porque ali ficavam os animais, ovelhas, bodes, cabras, jumentos, bois, novilhos. Ali eram guardados os animais. Ali eles ficavam abrigados da noite. E foi ali que Jesus nasceu. E no nascimento de Jesus, os céus se mobilizaram. Um coral de anjos foi enviado. Vamos ver? A Bíblia nos diz, em Lucas capítulo 2, de 8 a 20, os anjos anunciaram o nascimento de Jesus aos pastores. Diz assim, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que eu será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial. Louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Que coisa mais linda! Os céus se mobilizaram para anunciar às pessoas simples a vinda do Salvador. E a mensagem era esta, alegrai-vos. Olha, não tenham medo, não tenham receio com a visão de anjos, mas é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Salvador, o Salvador que é o Messias, o Senhor. E os anjos cantaram, miríades de anjos, milhares de milhares, um coral não de 40 vozes, não de 100 vozes, não de 400 vozes, mas um coral de milhares de vozes. Sabemos que o coral tem de ensaiar as vozes, são divididas ali, as vozes como baixo, tenor, soprano, contralto. E então cantaram glória a Deus, glória a Deus nas maiores alturas. Tem gente que fala, ah, Natal é uma festa pagã, Jesus não nasceu 25 de dezembro, e eu acho que a gente não deve comemorar. Mas os céus comemoraram o nascimento de Jesus, Deus comemorou o nascimento, Deus trouxe a mensagem, e a gente deve aproveitar o tempo do Natal. Não para Papai Noel e festa e ceia, mas para anunciar, anunciar de todas as formas que o Salvador veio ao mundo. E não somente os pastores, ali em Belém, mas a Bíblia nos conta dos magos que vieram do Oriente. Gente culta, gente que estudava os céus, astrônomos vieram do Oriente. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 2, de 1 a 12. Lemos assim, E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém disse-lhes, e de informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo-lhes a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Que coisa linda! Nós vimos aqui que Deus preparou os céus, Deus preparou os anjos, Deus fez um grande ensaio lá nos céus, para anunciar a vinda de seu Filho ao mundo. Os céus se manifestaram, os céus se regozijaram, trazendo esta mensagem de grande alegria para a terra. Mas era necessário que não somente os pastores, que não somente em Belém a notícia fosse divulgada, não tinha internet naquela época, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha rádio, a notícia precisava correr. E então, magos. Lá do Oriente. Astrônomos, gente que estudava a história, gente que estudava as profecias, gente que estudava os céus. E nós sabemos que nos céus, nós temos a história do Evangelho contada nas doze constelações do Zodíaco. Desde o nascimento de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, a história da igreja está tudo contado aí nas nuvens. Nas nuvens não, nas estrelas. Muito lindo, nas constelações. E aqueles homens vieram para adorar o recém-nascido rei dos judeus. Onde que ele está? Onde ele está? E Herodes e Jerusalém ficaram, o quê? Nasceu o Salvador? Nasceu o Messias? Sim, era aquele tempo, o tempo previsto, o tempo profetizado em Daniel capítulo 9. Era o tempo de nascer o Messias. O Messias prometido. Yeshua, Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Salvador da humanidade. E então, Herodes recebe aqueles magos e pergunta, quando foi que apareceu a estrela? É claro que a viagem deles era uma viagem praticamente a pé, mesmo andando de camelo, era bem lenta, a viagem lenta, lá do Oriente, até chegar a Jerusalém. Meses se passaram. Jesus já não era recém-nascido. Jesus já não estava mais na manjedoura. Ainda estava ali em Belém, mas não recém-nascido. E então, aqueles magos ficam sabendo em Belém. E assim que eles caminham para Belém, que é bem pertinho de Jerusalém, eles viram a estrela. E a estrela brilhou de maneira sobrenatural. Apontou para o lugar, a casa onde estava Jesus. Deram seus presentes. Ouro, incenso e merra. Nesses três presentes, eles estavam reconhecendo Jesus como rei. Deram ouro. Jesus como sacerdote. Deram incenso. Jesus como mirra. Ali estava o ministério profético de Jesus como cordeiro de Deus, que haveria de dar a sua vida, haveria de sofrer pela humanidade. E então, a Bíblia nos conta que a família, José, Maria e Jesus, tiveram de fugir para o Egito. Vamos ver. Mateus capítulo 2, de 13 a 15. Lemos assim. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse. Disponte, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Então, vemos aqui mais uma profecia se cumprindo. Vemos aqui Mateus contando de mais uma profecia que vai se cumprir. Quando Deus diz, do Egito chamei o meu filho. Eles fogem para o Egito. Eles vão para lá, e exatamente aquele ouro que haviam recebido, aquele ouro vai servir para o tempo que estarão ali. Eu tive o privilégio de estar ali na cidade do Cairo, e estivemos num lugar que, muito provavelmente, foi onde a família esteve morando. Ali naquela região do Cairo. Porque ali tem uma sinagoga. Uma sinagoga antiga do tempo de Jesus, de dois mil anos atrás. Ali tem uma sinagoga. E, claro, seria um bairro judeu, seria uma área onde os judeus moravam, seria o lugar ideal para José, Maria, estarem ali com Jesus. E ficaram ali no Egito. Aquele ouro serviu para alugar uma casa, para comprar móveis, para se estabelecerem, até que eles pudessem voltar para Israel. Pudessem voltar até que morresse o Heróis, e eles pudessem voltar. Mas, enquanto José e Maria estão fugindo para o Egito, o que vai acontecer em Belém? Está escrito aqui, em Mateus 2, 16 a 18, a morte das crianças em Belém. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Heróis grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então, se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Mais um cumprimento profético. A morte das crianças ali em Belém. Raquel chorando por seus filhos. Raquel foi sepultada em Belém. E esta profecia falava a respeito destas crianças. Tudo se cumpriu no nascimento de Jesus. Cada item e nada forçado, tudo vindo pelo Deus providencial, cuidando da história. Jesus já nasceu na sua vida? Você já o conhece como seu Senhor e Salvador? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração para receber esta salvação maravilhosa, para receber Teu perdão, Tua paz e que Cristo seja o Senhor da minha vida. Jesus Cristo seja o Senhor, Tua paz e que Cristo seja o Senhor da minha vida. Eu me entrego a Ti. Lava-me, limpa-me, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e dá-me certeza de salvação. Eu me entrego a Ti hoje, corpo, alma, espírito, com tudo que sou e tenho, para Ti. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. É maravilhoso pertencer a este Senhor tão real, tão maravilhoso e verdadeiro. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá.